Atenção para um aviso importante. A minuta do Código Disciplinar Dicente já está disponível no site do IFRO para consulta pública. O formulário eletrônico permite que as suas sugestões sejam encaminhadas à comissão designada para coordenar o procedimento de elaboração do novo Código do Instituto. É muito fácil preencher. Basta ter em mãos o seu documento, unidade de lotação ou matrícula, a sua sugestão e justificativa. A consulta pública ficará disponível até o dia 28 de março, segunda-feira que vem. Então, participe!